Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robertson, de mais nada, já deixa aqui like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos estar aqui usando nossa corinha pra uma missão, é rapaz, a missãozinha é bem difícilzinha lembrando, eu estou fazendo aqui a série Ride Baby Frame que libera todos os planetas do modo aço e temos uma missãozinha aqui que a Cora vem a calhar, que é uma missão de interceptação, sabe aquele A, B, C, D e a Cora tem bastante controle, somos duas teias né, então a gente vai ter que controlar aqui bem a nossa energia show de bola, lembrando que no aço, gente, os inimigos são level 100+, e vida, escudo e armadura 100%, show de bola, vamos lá vamos lá, nossa buildzinha aqui, bom, antes de mais nada, gente, ó, olha o que é mais legal, se você quiser uma dica de uma arma boa você pode fazer a fantasma, você vai vir aqui, ó, eu vou mostrar agora uma build dela, você conhece aqui, ó, fantasma fantasma com PH, certo, essa arma aqui, ó, uma C9 e é só por crédito, tá vendo, beleza, 25 mil de crédito, você compra aqui o diagrama dela show, comprou, você faz lá, e vou mostrar uma buildzinha que eu vou estar usando ela para poder fazer essa missãozinha aqui bom, vamos aqui, lembrando que nessa conta aqui, gente, eu não uso personagem de Primes, então a nossa corinha aqui é a Cora Normal, beleza vai estar com mais formas do que uma Prime, a Prime acho que você não vai nem usar forma, tá tô com 3 formas, coloquei aqui, ó, o máximo de alcance possível, certo, e a duração, nosso domo tá durando... 41 segundos, tá ótimo, tá, beleza coloquei aqui, ó, Continuous, tá vendo, duração aqui, gente, eu não sei se precisaria usar esse aqui, ó aqui, sabe o que eu faria? Eu tiraria esse aqui de alcance aqui, ó tá, eu preciso saber fazer? Eu preciso, vem aqui, ó não dá dano, mas sim cair recurso, tá vendo aqui, ó por que, gente? Lá no aço, eu não tenho condições de colocar bolachinha de mana bolachinha de mana que faz bolachinha de energia sem parar, tá então tem um limite, então isso aqui vai ser mais eficiente como a gente quer controlar, então eu quero fazer matar um inimigo, tem a chance de cair mais energia pra mim beleza? Então eu coloquei, ó, vê que você tem mais alcance, 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 tá vendo, ó tudo cheio de alcance aqui, e duração, ó, duração e duração, beleza, duração, certo flowzinho aqui, e o nosso, e o nosso mod de ampliação de, da Cora pra ter a chance de cair mais itens show de bola? E também mais alcance aqui também, show? joguei o Nejais e um Fury aqui, beleza? Basicamente é isso, gente tá? Agora nosso buildzinho aqui na nossa, nossa fantasminha tá aqui, tá? três status, ó, explosão, radiação, corrosivo, uuuh gente, se quem quiser copiar build, símbolo Windows, no teclado, símbolo Windows, o Shift e a letra S é como se fosse um PIT, você pode marcar o que você quer pra copiar aqui, tá? aí os três galvanizados, aí tem o nosso, o nosso elétrico aqui, ó, tá vendo, o blazer então, ó, tem, a gente tem aqui, dano com ígneo, tá vendo, ó ígneo com status, ó lá, glacial com status, tá vendo, ó, elétrico com status toxo status, então nosso status aqui, ó, tá com 93%, né? e nossos galvanizados, você pega esses mods aqui, gente, fazendo arbitragem num alertinha, tem só arbitragem, você tem que liberar o aço pra poder fazer arbitragem pra pegar esses mods com o NPC, show? e esse, também, esse arcano, que você pega fazendo missões de aço tá? Igual eu tô fazendo aqui agora, beleza? e o bom que dá um aumento de dano, ó, 30%, acumula 12 vezes, isso aqui fica forte, hein? tá? Bom, o que a gente tem aqui também, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o power spike usando o naramon, pro nosso, isso aqui vai ser útil pra matar o acólito, tá, gente? eu vou ficar usando mais pra matar os inimigos lá, show de bola? e é isso, é isso, agora vamos lá pra briga, né? show? show? Ah, e esse aqui, ó, concur gêmeas, você encontra isso aqui lá no dojo, tá, gente? lá no dojo, essa arminha aqui, tá? eu vou deixar ela aqui com corrosivo com corte corrosivo, ó, que legal, ó, tá? tá forte, viu? pra tá matando o acólito com mais facilidade, beleza? essa é a nossa buildzinha aí e da nossa cora de controle, vamos lá tem a finale aqui, não sei se eu pego o cachorrinho não, deixa aqui, ó nossa chuchuquinha, deixa eu mostrar um vídeo da nossa chuchuquinha também aqui no caso vai ser tão útil, tá? porque a gente não vai matar inimigo, então ela vai ficar ali só pra caso o acólito venha e dá uma miada pode vir que venha com duas ou quatro, né? essência de aço, né? vamos lá, show de bola? vamos lá pra porradeira, nossa cora de controle ah, gente, o mais importante também, ó lá no aço aqui é uma coisinha, tá vendo aqui? eu tenho essa geradora de energia o que acontece? no aço eu não consigo colocar várias vezes eu tenho um intervalo, tá? então eu tenho que tomar cuidado pra não gastar muita energia lá vamos ver o que vai dar vamos ver, né? vou controlar aqui então tem que tomar muito cuidado pra controlar isso aqui primeiro eu vou acabar usando primeiro os inimigos que vão estar na teia eu vou procurar não matar eles a princípio, tá? ó, vamos lá vamos lá controlar primeiro aqui se você pega o B não, B tá muito longe esse aqui tá mais perto ó, tá vendo? esse aqui tá mais perto do outro aqui, tá vendo? ó, vou pôr até aqui, ó vou pôr até aqui vou controlar isso aqui primeiro deixa eu fazer uma escondidinha aqui, ó ó, tá vendo? eles são puxados, tá vendo? beleza, tá vendo? não mata, tá? agora vou no outro ali, ó agora aqui acho que aqui vou colocar um vou colocar um golaxinho de energia não, depois, depois tem uns segundos ali tá, vou colocar no outro ali, ó eita vou procurar colocar aqui, ó vou colocar uma bolacha de energia aqui, ó deixa eu ver se eu tô mais perto isso aqui isso você tem que colocar no lugar certinho, entendeu? porque você pode pôr duas teias tá? posso colocar duas teias toma conta isso aqui show? esse aqui não vou poder pôr teia não esse aqui eu vou ter que peraí, gente vou jogar o dois naquele bicho ali, ó viu que eu joguei o dois lá naquele bicho, ó pra segurar ele um pouquinho, entendeu? e lá eu vou tentar fazer o milagre vamo lá ó beleza vamo lá de novo o que eu botei aqui vamo lá ui vou mais colocar o dois eita, peraí tomei um daninho aí lembro, eu tô fraqueza fraqueza, né? eu vou procurar não matar os inimigos que estão na teia, entendeu? deixa eu ver ali posso colocar uma aqui, ó pronto puxei estou na teia vou deixar na teia porque daí é controlar, né? ó, tem agora tem ali um chatinho, hein? dois inimigos vamos no eximigos aqui, ó esse é mais chato, hein? sai, tira tira a mão daí tira a mão daí saiquinha aí deixa eles ó, vou colocar uma teia de novo aqui viu? tô procurando não matar os que estão na teia tô matando só os que estão tá no C agora aqui, maldito vamo jogar aqui um, dois em alguém ali tomaram contas aqui mas tá, 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 tá fluindo tá fluindo duas teias tem uma teia aqui outra aqui, ó vamo lá vamo lá peraí não estão na teia pra não matar, não eu vou precisar de mais uma energia, hein? será que eu consigo colocar mais um? consegui beleza tá no controle, né? tá indo, ó opa, T acabou matei aqui né? né? o C que tá aqui, ó vamo ver se eu pego o C já deu pra pegar o C beleza então eu tô controlando o campo, entendeu? eu coloquei uma teia aqui outra ali procurando não matar eles o meu e tem o acólis, né? ai, que legal que tem o acólis vamo ver vou colocar mais um aqui procurar improvisar as teias, viu? né? ai, temos aqui o calma ui, ui usa aqui o nosso bichinho aqui que é o bichinho ali brabo chaco peste, maldita calma, calma na cara aí tem o matei aqui opa eles estão agora tomando conta do C de novo vocês vão ficar um pouquinho longe de mim vou pôr o matei aqui e vou jogar o outro aqui, ó pronto vamo lá beleza aqui eu puxei eles um pouquinho pra fora do o que vocês estão fazendo não tô colocando bem em cima, tá vendo gente? não tô colocando um pouco do lado tá vendo? eu tô um pouquinho do lado ali, ó tá vendo? agora acabou o controle vamo ter que juntar os bichinhos e matar, né? o que eu faço aqui, ó é o seguinte, ó vou jogar aqui uma teia num inimigo desse aqui e esperar acabar o... a teia, viu? vou acabar daqui 10 segundos termina o... ó que linda eu joguei o 2, ó no inimigo, certo? quando ele cai no chão ó lá juntou tudo, tá vendo? joga o 2 de novo ali, ó e sai matendo bala beleza joga o 2 de novo aqui ó, acabou beleza o poder de tia quase full aqui vou colocar o... vou colocar o outro balastinha de mana no chão, tá? e pus uma teia pra eu poder pegar aqui, ó esse aqui, ó mas só um só? não, são duas rodadas, né? é uma rodada só? não, duas rodada 1 ó, aí, pronto fácil era uma rodadinha só é, rapaz foi mais fácil que eu imaginava ver se fosse duas rodadas aí, gente você viu, né? põe as teias com calma não põe em cima do negócio ali põe mais do lado ali colocou duas teiazinhas ali por não matar muitos inimigos, né? só mata os que eles que estão que estão no chão lá e fácil rapaz, agora é, agora é a minha paixão, rapaz a bichinha tranquilinha, né? ei, corinha falou, gente? então, deixa o likezinho no vídeo essa foi uma maneira que você tá fazendo aqui, ó essa missão de interferência, né? com facilidade é pelo que não veio o acolho pra gente dar uma tapa nele, né? mas, fazeu deixa o like no vídeo até mais corinha ei, corinha tem a versão prime bichinha brava valeu, gente até mais deixa o like no vídeo tchau aproveitando, gente que você tá até aqui, ó eu faço lives diárias de segunda a sexta das 18h até às 11h mais ou menos na The Live e na Trova na Twitch então, qualquer uma das três plataformas você vai encontrar com uma live tripla simultânea aí é, rapaz tá ficando chique valeu, gente se tem alguma dúvida aí esclarecer é só colar nossas lives lá fazer parte dos nossos clãs e venha pra nossas lives aí Twitch, Trovo e The Live até mais deixa o like no vídeo tchau